Jolô, acho que agora o meteoro vem. Calma, deixa eu te fazer uma pergunta antes. Manda. 20 anos atrás... Pois não. Se eu te falasse que a luta livre jiu-jitsu estava andando de mão dadas? Olha, só de você falar isso, tu já ia tomar uma surra na academia. E segundo, eu não ia acreditar. E terceiro, você provavelmente seria internado. O que sobrasse de você depois da surra, ia ser internado. Mas parece que agora, de fato, né? Outros tempos, as coisas mudaram. Bom, vamos fazer um apanhado nesse vídeo. Vem agora essa ideia aqui. Vamos falar um pouquinho de como começou a galera a se entrosar a luta livre jiu-jitsu? Vambora. Depois da vinheta, né? Dá o soco você que eu tô cansado. Fala, rapaziada Casca Grossa. Eu sou o Marcelo Brigadeiro. E eu sou o Marcelo Zulu. E vocês estão no Canal Osso. Um canal 100% dedicado às artes marciais. Mas que conta com a bênção dos deuses da luta. Até por isso, já se inscreva no canal se você não quiser tomar aquela chave de pé durante o seu sono. Porque os deuses da luta irão te punir por não estarem inscritos aqui no canal. Olha aí, meu irmão. Agora foi terrorismo psicológico. Agora foi ótimo. Se inscreve aí, mano. Que acontece mesmo, tá? Porque tá dormindo lá de cabeça. Ah, meu irmão. Então, meu irmão, pra evitar isso aí, já se inscreve no canal aí. E dá um like também, né? Dá um like. Dá um like. Dá um like pra ajudar as artes marciais. A gente fortalece as artes marciais. Vocês nos fortalecem e todo mundo fica feliz. Zulu, que papo é esse? Vamos começar de frente pra trás. Que papo foi esse da união Luta Livre Jiu-Jitsu? Fala pra mim. Primeiro, a gente tem que contar um pouco dessa história, né? O que é a Luta Livre e o que é o Jiu-Jitsu. Tá, mas fala primeiro o que aconteceu. Aí depois a gente volta lá atrás. O grande general da Luta Livre. Hugo Duarte. O grande general da Luta Livre é o Hugo Duarte. Se juntou com o Renzo Grace. O quê? Com o Renzo. Ele, o Hugo Duarte, que já saiu na mão com o Rickson na praia. Abraçadinho. O Póprio. O Póprio. Póprio. O Póprio. Caramba. Com o Renzo, que já saiu na mão com o Eugênio Tadeu. Exatamente. Com o Hugo. Ali presente, ali. Com o Hugo presente. Pai, Eugênio. Pai, Eugênio. Mestre Hugo, não fica chateado com o Diego, não. É com o cara, sabe o respeito, tem o cara do que você. Mas é, pô, eu nunca mais ganhei. Pai, Eugênio. Pai, Eugênio. Toma o mundo da voltas. Estão juntos. Juntíssimos. Abraçados. O que aconteceu? Casaram ou não? Se eu não me engano. Não, não é casaram. Não é casaram. Aí já é demais, né? Não tem problema. Mas o que foi? Cara, a foto que ainda conta a história, essa história, eu acho que é até um beijo entre eles, hein? Na bochecha. Na bochecha. Eu não sei, vou conferir a foto. Você manda a foto pro editor, pra ele botar? Eu vou ver aqui, vou ver aqui. Editor, nesse momento aqui, você por favor coloca essa foto aí, Hugo Duarte e Renzo Grace abraçado, porque, meu irmão, isso aí vai pirar o cabeção de muita gente. O que que eles fizeram? O que aconteceu? Em uma das academias do Renzo Grace, nos Estados Unidos, Hugo Duarte vai assumir ministrando aulas de sem pano, aulas de sem pano de luta livre. Porra, cara. Parece que o Hugo já se mudou pra lá com família e tudo. Porra, que maneiro, cara. Fico feliz, fico feliz pra caramba, fico satisfeito. É, não deixa de ser um reconhecimento ao mestre Hugo Duarte, merecido, né? Durante muito tempo, era o mestre Eugênio Itadeu e o mestre Hugo Duarte que levavam ali a bandeira da luta livre, né? E o mestre Hugo Duarte, inclusive, me deve cinco calças de kimono, Hugo. Alguma competição? Algumas, né? Ah, se for campeão, não sei o que, leva medalha e calça de kimono. Medalha eu levei toda, calça de kimono nenhuma. Mestre Hugo, pode mandar as calças de kimono pra mim. Naquela época do José Moral, né? É, o José Moral. Pô, cinco. Eu tenho cinco a ver aí, quando eu for para os Estados Unidos eu vou cobrar. Mas eu fico feliz, realmente, com essa... Porque, assim, não é uma união entre qualquer dois caras da luta livre de jiu-jitsu. Entre dois grandes nomes da luta livre de jiu-jitsu, Hugo Duarte e Renzo Grace. Dois dos maiores nomes, podemos dizer, né? Foram os caras que escreveram a história da luta livre. Exatamente. E do jiu-jitsu. E do jiu-jitsu. Então, você pega a família Grace, que é a grande criadora, e a linhagem do Hugo Duarte, que escreveu a história da luta livre. Se você pega lá... Linhagem Brunoscila, né? Linhagem Brunoscila. Então, a luta livre é uma arte brasileira, trazida pelo Cli de Aten, Mestre Tatu, lá no início do século passado. Oriunda, a luta livre, que por sua vez é a oriunda do Cat Wrestling, que é uma arte inglesa das Minas de Carvão, lá de Northampton. Caraca, é muito historiador. Caraca, é muito historiador na luta, meu irmão. Se inscreve nesse negócio aí, meu irmão. Se inscreve pra você saber. E tem registros do Cli de Aten, nosso mestre de tatu, treinando, trocando técnicas com Matsui Maeda. Olha aí. Quem não sabe quem é o Matsui Maeda é o Kondi Koma. O famoso Kondi Koma. Que trouxe a arte para a família Grace e depois da família Grace desenvolveu para o Brasil em jiu-jitsu. Kondi Koma, o rei do Neuaza. E aí? Cara, muita coisa. O rei do Neuaza contemporâneo é o senhor Flávio Canto, né? Dá licença, né? O pegador de braço brabo, né? Tem uma história do Flávio Canto pra contar, que em qualquer dia eu vou contar aqui. Foi na academia, pegou uns brabo, ninguém... Foi distribuir o Amilok no atacado. Mas tudo bem. O Flávio Canto é uma das... É que o pessoal vê ele com cara de bonzinho, apresentando, etc. Não tem noção do monstro que ele era nos tatames. No chão? Em tudo. E você conversando com ele... Ele é tão bonzinho, cara. Que se botar ele conversando com o Antônio Jaúde e com o Blaico França, meu irmão, eu acho que ele resolve o problema do mundo. Cara, é muita bondade. Era muita bondade. Três pessoas... Já desvituamos. Vamos voltar aqui. Volta, volta, volta. Então, o mestre Hugo e Renzo Grace se uniram pra montar uma academia nos Estados Unidos. Exatamente. Sensacional. O Renzo Grace tem diversas academias, né? Se eu não me engano, só lá nos Estados Unidos são 12. É um número, assim, bem alto. E o Hugo assumiu uma delas pra dar aula. Aí eu não sei como vai ser a distribuição. Se ele vai dar aula só de luta livre, naquela academia, ou se naquela academia terão outras modalidades. Quem que vai dar aula ali também. Eu ainda não sei, não estou por dentro ainda de como será a distribuição, de como foi feito esse acordo. Mas, cara, mas é um passo muito legal pra luta livre. Pra luta livre. Entra, entra no Estado... Tava quase morta. Tava quase morta nos Estados Unidos. Lembrando que a gente tem o Cirilo Padilha lá, representante da RFT. Tem Cirilo Padilha. Ah, Leopoldo Serão. E o Gizias Cavalcante. Gizias Cavalcante, é. Tem mais... Tem, tem mais galera. Mas agora, pô, você entra com um grande nome da luta livre através de uma rede de um grande nome do jiu-jitsu. Pô, é um grande passo pra luta livre. E a gente, enquanto praticante de luta livre, representante da luta livre, a gente fica muito feliz com essa união agora. É algo completamente impensado. Se a gente voltar lá pro ano de 2000 e antes, né? Impossível. A galera que não sabe, vocês que são mais novos aí, quando a gente começou, eu comecei na luta livre em 94. Você começou um pouco antes, né, Zulu? Não, eu comecei em 96. Não é dizer, mas você começou no wrestling, hein? Não. Ah, no wrestling foi em 97. 97? Então eu sou mais antigo na luta livre que tu? É, porra. Como é que tu é mais agradável do que eu? Irmão, eu fui mais rápido. É porque... Posso contar aqui, tá? Tu comprou, cara. Tu comprou, Dan? Eu comprei o quê, cara? Tu é sexto, Dan? É porque... Não, eu não sei que Dan, tá ali no diploma ali que você me mandou. O problema é o seguinte, cara. É... Tá me descobrindo a maracutaia ao vivaço aqui. A maracutaia ao viva, o negócio é o seguinte. Como é que eu... Ô, mestre Daniel de Dan, eu comecei em 94. Tu começou aí? Eu fui denadoado mais rápido. Dá licença. Tu começou quando? Só conta na data que você pega a preta. Como é que você... Tem um grão a mais que eu? Eu peguei a preta em 2003. Ah, eu peguei em 2006. Tu fez supletivo, é? Eu fiz supletivo. Ah, então tá certo. Aí o que que acontece? O lance seguinte, o Leopoldo, que me deu a faixa preta, ele tava vendo que eu vim morar nos Estados Unidos. Ele falou, cara, na moral, vou te adiantar a faixa preta que eu moro agora. E foi, porque a intenção não era me dar a faixa preta, realmente. Aí ele pegou, ele falou assim, não, agora vai ser meu faixa preta. Inclusive, vocês que querem aprender técnicas de luta livre esportiva, tem o Oss TV, que é um canal só de técnicas de luta livre esportiva, que eu e o Lu mostramos algumas técnicas secretas, inclusive. Vou deixar o link aqui no comentário fixado. Deixa o link aí, por favor, de longo, no comentário fixado, pra galera se inscrever lá e aprender e aprimorar seu jogo de chão. E assim que você assistir a técnica, ela vai deixar de ser secreta. Pô, azul louco. É azul louco. Então assim, ó, galera, lá, muito tempo atrás, lá da década de 80, criou-se uma rivalidade, qualquer dia a gente pode até fazer um vídeo mais específico sobre essa rivalidade, né? Luta livre versus jiu-jitsu. Porque foi isso que gerou o MMA, pô. O MMA que existe hoje, ele saiu dessa rivalidade de luta livre e jiu-jitsu. Lá atrás tinha o Vale Tudo, que era um confronto inter-estilos, e aí tinha muito a galera da capoeira, a galera do boxe, a galera do boxe tailandês, na época, né? Nem o moita, moita, era boxe tailandês, do full contact, da luta livre, do judô, do jiu-jitsu, e o pessoal ia rodando a cidade e brigando, intimando os outros e brigando. Mas a coisa começou a se estruturar, oriunda, dessa rivalidade luta livre e jiu-jitsu, que na verdade nasceu da rivalidade moita e jiu-jitsu no Rio de Janeiro. O mestre Eugênio Itadeu comprou o barulho da galera do moita, aí o pessoal falou, o que é aquele neguinho lá? Ele é da luta livre. E a luta livre entrou no bonde e acabou que a rivalidade ficou entre luta livre e jiu-jitsu. E tomou uma dimensão onde, e a gente pegou isso, onde, por exemplo, lá na zona sul, não podia, se eu entrasse num ônibus, aconteceu isso comigo, de sair na porrada dentro do ônibus, porque eu tava com a camisa do estadual de luta livre e os caras do jiu-jitsu entraram e mandaram descer do ônibus, ou tirar a camisa ou descer do ônibus. Aí eu falei que não, a porrada comia. Na praia a porrada comia direto. A gente brigava dentro do cinema só por sermos de modalidade diferente. E isso aí aflorou mais ainda na ocasião da luta do mestre Eugênio Itadeu contra o Renzo Grace. Contra o Renzo Grace. Quando o Renzo quase finaliza o mestre Eugênio no começo, o mestre Eugênio consegue sair de um matalhão, não sei como que ele saiu, na braveza, no ódio. Na braveza, foi por ódio. E depois o Renzo tava morto, o mestre Eugênio virou com um gás incrível, tava dando uma ruim no Renzo e ninguém apagou as luzes. Ali, meu irmão. Aí foi Pânico e Teoremonia, um dos episódios mais marcantes da história da MMA, não é MMA não, né? Do Vale Tudo no Rio de Janeiro. Não só no Rio, no Brasil. No Brasil, inclusive, isso levou à proibição do Vale Tudo no Rio de Janeiro durante anos. E aí, ficou essa rivalidade aflorada, né? Porrada comia na rua em tudo que era lugar. Até que, num determinado momento, o mestre Eugênio, olha só como esses personagens sempre estão na história. O mestre Eugênio foi lutar no Japão contra o Marquer e... A história do Carson. E o finado, o Carson Grace, fez uma... Pra mim, foi uma atitude, porra, de samurai, de casca grossa, da pesada. Esqueceu toda a rivalidade. Ele, que na época tinha a principal equipe de jiu-jitsu do Brasil e do mundo. Os mais bravos eram alunos do Carson. E o Carson foi lá e, num ato de cordialidade, ele se prontificou e ficou no córner do mestre Hugo Duarte. Na época, causou um burburinho enorme. Pessoal, vocês viram que o Carson ficou no córner do Hugo, não sei o quê. E ali, começa, então, os ânimos da Seca ao Mara. Porque, porra, um grande nome da Luta Livre tem no seu córner um grande nome do jiu-jitsu. Os ânimos se arrefecem. Aí, a gente começa a ver equipes como a Brazilian Top Team sendo criadas e trazendo a oriunda do Carson Grace. Pessoal sai do Carson, monta a Brazilian Top Team e a American Top Team, que eram pra ser uma filial da outra. Traz um pessoal da Luta Livre, Cacareco, Miltinho Vieira, o finado Heraldo Paz, que, inclusive, chegou a ser professor da Brazilian Top Team de Xandar, rapaziada. Tive a honra de lutar com o Heraldo, já, inclusive. Eu também. Tu também, né? Brabíssimo. O Heraldo Paz, arrancou a minha cabeça. Brabíssimo. E mais, Lu? Alexandre Pequeno. Mestre Cromado treinou lá. Mestre Cromado chegou a treinar lá também. Fez as participações especiais. Pegaram os grandes nomes da Luta Livre e levaram pra Brazilian Top Team pra aprimorar a parte de chão da galera no sem kimono. Depois, cria-se a Unamar, que é aquela equipe que depois deu origem ao que foi a Grace Barra de MMA, que aí tinha... Pode falar da... A gente tinha chamado de Barra Grace. Barra Grace, é. Grace Barra veio depois. Era Babalu. Cacarepo. Cacarepo. Cimu. É, tantos outros. Depois, a Shootbox pega Daniel Acácio, Marcelo Zulu e alguns outros nomes. Então, as equipes começam a absorver os grandes nomes da Luta Livre pra melhorar a sua parte sem kimono. E aí, a Luta Livre acaba perdendo um pouco da sua identidade, porque os grandes nomes saem. permanecem o mestre Eugênio Tadeu fazendo o trabalho dele, muito baseado também no trabalho do mestre Cromado, na RFT, no meu trabalho na Inglaterra, e a gente segue balançando a bandeira da Luta Livre. E agora a gente tem uma... Aí eu consigo botar várias pessoas pra representar a Luta Livre dentro do UFC, meus alunos. Isso dá um up. O mestre Cromado agora vem com o Carston Harris, Moçambique, finalizando todo mundo no Triângulo de Mão. Bom fim. Renato Ferreira, que era da Serrada MMA e hoje é da Brasília Luta Livre, que era aluno, é faixa preta, do Marcos Góes, Marcão, que é aluno do mestre Eugênio Tadeu. Renato Ferreira começa a formar a galera casca grossa em Brasília. E aí surgem os irmãos Bonfim, no UFC. Gabriel Marretinha, finalizando todo mundo no Triângulo de Mão. Vicente Luque, finalizando a galera no Triângulo de Mão. E o pessoal começa a falar, opa, essa Luta Livre aí é braba. Tayla Santos disputando o Cinturão. Cinturão mostrando um chão afiadinho, um chão afiadinho. E o pessoal começa a falar, opa, essa Luta Livre é legal. E agora então a gente começa a viver um novo respiro da Luta Livre. E com essa entrada agora do mestre Hugo Duarte, no que é o maior mercado de MMA mundial, que é os Estados Unidos, a maior vitrine hoje é os Estados Unidos, eu acredito que a gente vive tempos promissores da Luta Livre, Zulu. Olha, vocês puderam conferir pela essa história que a Luta Livre está inserida em todos os meios que vocês imaginarem, mas provavelmente vocês não sabiam. Exatamente. Porque a Luta Livre é mais dos bastidores. Foi uma arte desenvolvida aqui no Brasil que não ganhou a notoriedade, não ganhou nada da notoriedade do Jiu Jitsu. Ela, infelizmente, não chegou a ser um esporte mundial. Tem campeonato mundial Jiu Jitsu, tem Jiu Jitsu no mundo todo, etc. Mas não é. A gente sabe que falhou na divulgação. Mas vocês podem conferir. Em todo canto, em toda história, tem alguém da Luta Livre ali no meio. Quer ver mais um que treinou muita Luta Livre comigo? Muita. Rodolfo Vieira. Vocês conhecem o senhor Rodolfo Vieira? Multicampeão de Jiu Jitsu. Brabíssimo. Treinou muita Luta Livre comigo. Ele foi muito na RFT, né? Muito, muito. Sempre foi brabo. Sempre foi brabo. Muito do jogo dele é da Luta Livre. Ou seja, se vocês quiserem, inclusive, a gente faz outros vídeos abordando a história da Luta Livre. O porquê que não explodiu igual o Jiu Jitsu. Onde é que a gente falhou enquanto modalidade. Onde é que deu certo. Quem são os brabos, que vocês conhecem como lutadores de Jiu Jitsu, mas que são oriundos da Luta Livre. Se vocês quiserem mais vídeos nesse sentido, né? Sobre a Luta Livre. Escrevam nos comentários. Vocês que ditam aqui qual é o padrão aqui do canal. E não deixem de se inscrever também no Ossi TV. O canal que eu e o Zulu montamos há um pouquíssimo tempo. E lá vai ser o melhor da Luta Livre. Já tem muita técnica bacana lá. A gente começou com finalizações exóticas. E agora a gente começa, então, a passar todo tipo de posição com o enfoque, com o insight da Luta Livre. Vocês vão perceber grandes diferenças entre a Luta Livre, o Jiu Jitsu e as outras artes de luta agarrada, tá? Escrevam nos comentários se vocês quiserem. Parabéns ao Renzo Grace, né? Por ter essa visão. Parabéns ao Mestre Hugo Duarte pelo reconhecimento que tá tendo. E faço votos aí que sejam uma empreitada de sucesso pros dois. Faço das suas palavras as minhas. E vamos que vamos. A Luta Livre tem chance agora de aparecer no cenário americano de forma muito maior, como ela realmente merece, né? É isso aí. Temos vocês no próximo vídeo. E... Oss! Oss! Oss!